Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Te peço um joinha e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sino das notificações para receber um vídeo novo assim que for postado. Oscar de Brasília, nasceu no dia 1º de abril de 2014. Registro RRP7838, reprodutor girleiteiro. Pai, supra-sumo de Brasília. Registro RRP4718, reprodutor provado positivo, com um PTA de 530 kg e 92% de acurácia. A mãe é a ID FIV de Brasília, de registro 6370, vaca que possui lactação máxima de 10.379 kg de leite em 365 dias. É irmã própria do Gengis Khan. Oscar é de criação da Fazenda Brasília Agropecuária de São Pedro dos Ferros, Minas Gerais. Hoje em Funilândia, também Minas Gerais. E de propriedade da Michele Haskell, Estância Marilena, de Cafelândia, São Paulo. Reprodutor de muita estrutura, excelente capacidade no desempenho cardíaco, pulmonar e digestivo. Bons aprumos e possui um pedigree extremamente confiável, composto por animais de grande destaque na produção leiteira superior. Oriundos da própria Fazenda Brasília e Campo Alegre. Oscar está com excelente produção, filhas de muita estrutura e tipo leiteiro. Está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 597 kg e 43% de ecurace, de acordo com a BCZ em 2023. E segue em teste de progene, pela Embrapa e ABCGIL, com previsão de resultado para 2024. A sua avaliação para corte tem índice na ABCZ de 7,15%, sendo DECA-3, o que indica que está entre os 30% melhores avaliados da raça G. É genotipado A2A2 para beta caseína. Possui inúmeros irmãos paternos em coleta de material genético, como jogral, uísque, tebas, romeu, golden cow e lusitano do base. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.